Música Então, já estamos aqui na selva Começando a entrar em ação, que é o nome de levar o nome do canal Entrando em ação na selva O negócio é o seguinte aqui A gente está atrás de uma arvorezinha aqui O lambu, que é o lambu, está tão difícil de cair aqui A juriti passa por aqui, mas ela não entra na... Mas a ave que cai aqui, a gente mostra para vocês A árvore, o passarinho, ok? Ó, desde já, a gente já mostra aqui para vocês aqui Vamos dar uma caprichada aqui Já falarei os coisinhos por aqui Porque é para chamar a atenção deles, sabe? Ó, derramei aqui assim, ó Aqui eu vou botar mais um Fubinha, que eu trouxe a minha fubinha Faltou o xerém Então é o seguinte Essa arapuca aqui é menor do que uma que você vê aí, né? A íntegra, melhor, para dar uma visualização melhor Foi, foi... O menino, a gente fez ali Do projeto ali Tem que ter o engenheiro, né? Ela tem essa portinha aqui, ó Tá vendo? E ela trava aqui de novo Travou aqui, ó Tá travada, viu? Já ia feiar na desenhação aí Então o que vai acontecer aqui A gente vai arrumar aqui Vamos ver que a ave vai chegar aí, né? A ave que vim A gente mostra para vocês Essa não vai ser O equipamento da gente foi furtado aqui Essa não vai ser ao vivo não, viu? Por conta desse equipamento que foi furtado aqui Da gente aqui A gente deixou o equipamento aqui no mato E alguém estava observando e Chegou o nosso aqui para mim Mas a gente vai mostrar aqui O que cai aqui a gente mostra para vocês Vamos ver aqui Vamos ajudar aí, filha Ajuda aí Desde já, já agradecendo a todos vocês aí Todo o Brasil aí Que colabora conosco aí Todo o estado do Brasil aí, viu? De São Paulo a Goiás De Goiás a Brasília De Brasília, Salvador De Salvador a Maranhão De Maranhão A Bahia É da Bahia Da Paraíba A gente sobe para Rio de Janeiro De Rio de Janeiro a gente vem para os Já falei Ceará? Já falei? Natal? Falei ainda não, né? Natal Pernambuco A gente tem inscrito em todo o estado do Brasil aí, viu? Agradeço a vocês aí De coração aí Obrigado aí Vocês que deixam seu like Esquecem no canal aí Nos ajudando aí E você que não é inscrito ainda Quisa receber o próximo vídeo aí De Isaia em Ação aí Deixe seu like Inscreva-se no canal Para nos ajudando aí Que A gente agradece a você E a gente A gente pede a Deus que abençoe cada um de vocês aí Ok? Porque ele disse Sem mim Nada podei fazer Sem ele Primeiramente ele E segundo vocês aí Que colaboram com o Isaia em Ação na Selva aí Gosta de ver a novidade aí Da selva Da natureza aí Nossas armadilhas que a gente faz A gente devolve A gente solta A gente só faz pegar Para mostrar as peças Tem gente que nem conhece Aí de fora O pessoal que conhece mais Que é de sítio, né? Então a gente colocou ali Um dedezinho Isso aqui chama a atenção Da juriti Do galo d'água É da saracura Que é a sericóia trispótica Chama a atenção também Do bauá Que é o Iraúna também, né? Dá um nome indígena Parece também Da gente vir Todos os passarinhos comem isso De o que você imaginar De De pássaro e Bichinho aqui do mato Comem isso aqui Do tatu A cutiapaca Já Nunca vi jacaré Mas o teju também come O teju também come Então o negócio é o seguinte Ele vai vir por aqui Vai dar uma Ele vai vir por aqui Devagarzinho, né? Eu não sei que lado Ele vai vir aí Eu sei que ele vai chegar aqui E vai ir Depois que ele estiver aqui Aí vai ser Difícil para ele sair um pouco Ok? Você vira aí Que ele bateu na entrega aí Então eu vou dar um tempinho Por ali Uma voltinha por ali E Mais tarde Eu dou uma passadinha aqui Para ver como é que está Se tem alguma coisa Se caiu Que tipo de pássaro Que tipo de ave E qualquer um aí A gente mostra para vocês Curtir aí Então isso aí é em ação A mastalha aí Dá um tempinho A gente está voltando aí Para mostrar para vocês Ok? Então Vamos lá dar uma olhadinha Na nossa Armadilha ali Vocês tem alguma coisa Um passo Que tipo de árvore caiu Oi Eu quero saber E vocês aí Que foi o tipo de árvore que caiu Oi Espera aí Eita Esse saco daqui Do meio Olha É um galo d'água Um galo d'água Olha Olha que visão Essa daí Dá mais visão Diferente Diferente daquelas Das outras Que eu tenho aí Essa aqui Fica mais visualizada Para vocês Caiu um galo d'água Colocamos um dedezinho Ali A casquinha De um pedacinho De mamão Ali E botamos um falero Ali De fuba Caiu Que coisa linda Mostra ele aqui Ele está doidinho Para sair Pessoal Vem ação Mostrando para vocês Novamente Se caiu A gente iria Botar aqui Para pegar Outro tipo Mas caiu Galo d'água Então a gente Ia deixar de Mostrar o galo d'água Apesar do galo d'água Ser tão muito bonito Muito cobiçado Aqui Porque pouca espécie Dele tem Pronto A ciricóia Que é a saracura Tem muita Tem mais Mas o galo d'água Não O galo d'água É difícil É raro 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 Ele está em extinção Eu acho Muitas vezes predadores Ele faz um ninho Aí põe os ovos Vai cobra Todo tipo de bicho De animais Come Principalmente rato Que sobe também O rato sobe em cima Vai mexer no ninho dele Tem um gavião aqui Tem um carcará É muito bicho Que come os ovos dele O tembu Também O tembu anda muito A noite Tem os bichos noturnos também Que anda farejando também Então como vocês estão vendo É muito bonito É pela frente Esse é o famoso Galo d'água Vocês já viram ele aí Na íntegra Já curtiu Isso aí em ação No outro tipo Essa aqui é uma Mais detalhadazinha Mais menor Essa daqui Dessa Arapuca aí Que é a nossa amadilha A gente tem uma Quase parecida Mas é mais fechadinha De tela Como vocês sabem Essa aqui é mais aberta um pouco Já dá uma visão Mais bonita Quero ensaiar com a cabeça ali fora Calma aí Que a gente vai pegar você Com suas pernas longas Ó Vamos pegar Vamos pegar Vou ter que me abaixar aqui Para pegar as patinhas dele Ainda bem que ele tem as patas longas Ó Que lindo Voa aí Você vai ser curtido aí Em todo o Brasil Com a sua Beleza Muito lindo né Galo d'água Ó por aí Eu não ia deixar de mostrar Nada desse vídeo A vocês Aqui atrás ele é branquinho Tá vendo Ele é branqueado Aqui atrás Ele tem uma corzinha branca Embaixo Aqui é amarronzado Aqui é azulado Aqui de lado dele É azulado Ele já tem outra cor verde Já tem uma cor verdeada Azul com verde Aqui na cabeça dele Tem um Aqui O galo d'água é conhecido Por essa marca aqui Ó Que tem essa Pintinha branca Com seu bico Deixa eu ver Avermelhado Com a ponta amarela A pontinha amarela Que ele anda por cima Assim Daquilo aqui É uma lagoa Aqui se você ver Aqui Se eu for extrair Daqui uma Se esconde muito Aqui é jacaré Aqui e capivara Aqui dentro Nessa área aqui Que isso aqui Nasceu umas pastas Aqui em cima Pasta de beta Aqui ó Tem umas pastas de beta Aqui pra você ver De peixe né Só que Essa pasta Cresceu por cima Desse barreiro aqui Mas aqui tem Quatro metros De profundidade aqui dentro Aí nasceu Essa grama Por cima Que é esconderijo De como eu disse pra você De jacaré e capivara Se esconde aí De noite ele sai Pra comer Mas aí Bonito Vocês gostaram aí Mas aí Não deixa de ser Uma filmagem top Aí né O galo d'água aí Ó Pra você escutir aí Na íntegra aí Zainhação aí Ó Peguei o galo d'água Mais uma vez Botei aqui Que eu tava de olho Em outra ave Né Eu tava de olho Aqui nessa ave Aqui já há tempo Aqui Mas ela não chegou A famosa A juriti Vocês já viram falar A juriti E o iambu Que é o lambu Mas ele Bicho que tá difícil De cair aqui Não quer cair De jeito nenhum Ok Aí então Quando eu chego aqui Na hora aqui Nossa madilhinha Ela tem uma portinha aqui Mas essa portinha Ela é boa Ela tem uma portinha aqui Mas se eu fosse pegar ele Por aqui Que ele é uma ave maior Abre aqui Aí fecha Se eu fosse pegar ele Por aqui Ia ser maior Mas dá pra ele passar Tá vendo Ele devagarzinho Devagarzinho Ainda bem que ele não bate muito Que nem a saracura Ele fica quietinho E aqui a gente vai Trava aqui De novo Vamos travar aqui Pessoal vendo Não me faça vergonha Viu O que a gente fez aqui É bem feitinho Aí Vocês gostaram Muito bonito o galo d'água É lindo né Muito cobiçado aqui Pela natureza Aqui Aí Esse é o resultado Da natureza aqui Os mistérios da natureza Das árvores Pra vocês curtir aí Pronto Pra vocês que é inscrito Vocês que não é inscrito ainda Aí Você vai ver essa árvore Deixa seu like Pra receber o próximo vídeo Aí Clica aí o sininho Aí Nos ajude aí Colabore conosco Aí A gente só tem a agradecer Primeiramente a Deus E segundo a vocês É como eu falo Se não fossem vocês A gente não estava aqui Na selva Mostrando aqui Os mistérios Pra andar por cima Pra andar por cima Suas unhas A gente tem inscrito aí A gente tem inscrito aí Em todos 28 estados do Brasil A gente tem inscrito aí Deus abençoe todos vocês Ok Oi 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 Eita Foi-se embora E é isso A gente agradece a vocês De todo o Brasil Aquele abraço E até o próximo vídeo Fui